Olá! Você já ouviu falar do uso terapêutico de derivados na maconha, como é o caso do canabidiol e do THC? Acompanhe esse vídeo até o final e aprenda mais sobre esse assunto. Olá, meus amigos! Sou o Dr. Alô Machado Doutra. Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você for novo aqui, é um grande prazer e honra tê-lo aqui comigo. Já são mais de 248 vídeos em saúde nos mais variados assuntos. Não deixe depois de explorar o canal para que você e sua família tenham excelência em saúde. Realmente é muito importante que você assine o canal, ative o sininho e dê o seu like no vídeo. Não custa nada para você. Ao ativar o sininho, não significa que você vai ter que ver todos os vídeos que foram lançados. Você só vai ver os que te interessam, ok? É muito importante para o canal crescer, para que possamos continuar esse trabalho gratuito de melhorar a sua saúde. Para você que assinou e deu o like, obrigado de coração. Você está ajudando muito o canal. Você é muito fera. Atenção, meus amigos! Esse vídeo não é uma propaganda defendendo a liberação de nenhuma droga ilícita. E estaremos aqui exclusivamente discutindo o efeito terapêutico de alguns derivados da maconha. Não defendo nem endosso o uso recreacional da maconha e afins, ou seja, o uso para afins de ficar alterado, ok? CBD significa canabidiol. É uma família de componentes encontradas na maconha, no cânhamo, no rempe e parentes. Existem 103 diferentes compostos de canabinoides na planta maconha. E é por isso que dois produtos à base de canabidiol não serão iguais. Alguns produtos que são obtidos através dos métodos de extração mais simples vão ter menor potência, enquanto outros mais sofisticados são claramente diferentes, com efeitos muito mais benéficos. Existe um extrato da planta maconha conhecido como THC ou tetra-hidrocannabinol, que este sim é o que produz o famoso barato da maconha. Não estou aqui entrando em detalhes se esse barato é bom ou ruim, apenas dizendo que esse é o mecanismo. Mas o canabidiol, que é o assunto desse vídeo, não tem nenhum efeito alucinógeno e nem dá barato. Existem centenas e centenas de estudos mostrando os benefícios do canabidiol. Alguns pacientes vão se sentir muito bem com o THC, principalmente pacientes com câncer, que vão ter a sua dor reduzida e voltarão a apresentar o apetite que perderam, principalmente se estiverem fazendo quimioterapia. Porém, nesse vídeo, vamos nos ater apenas aos efeitos do canabidiol. Um dos principais estudos vem de um jornal importante de câncer chamado Current Oncology, em que foram estudadas crianças portadoras de um tumor sólido comum chamado neuroblastoma. Nesse estudo foi mostrado que o canabidiol não teve nenhum efeito colateral e induziu a morte das células tumorais. A conclusão do trabalho foi a de que o canabidiol é seguro e efetivo como terapia anti-câncer para neuroblastoma. Aqui não estou dizendo que é para a pessoa com câncer abandonar todos os tratamentos e apenas usar o canabidiol. É necessário ter bom senso nessa questão. Em um estudo realizado em terras brasileiras e publicado no Jornal Brasileiro de Oncologia, 10 pacientes com epilepsia foram tratados com canabidiol, porque nesses pacientes as drogas normais não estavam funcionando. Esses pacientes não apresentaram efeitos colaterais e o tratamento teve grande eficácia. 10 em cada 10 pessoas melhoraram. Você já parou para pensar como é que nós temos maconha em todas as culturas do mundo? Maconha ou cânimo, além do alho, são as únicas plantas que crescem em todas as culturas do mundo. Todas as culturas que têm registros históricos mencionam o cânimo e o alho nos seus registros. Foram descobertos receptores específicos para canabinoides no cérebro. O canábis existe no mundo há mais tempo do que a raça humana existe. A raça humana, na verdade, sempre esteve exposta a ele. O cânimo e a maconha liberam no ar o pólen que é absorvido pelas narinas e esse pólen pode conter canabinoides. Isso tem efeito em receptores opiáceos dentro do cérebro, provocando o ânimo que pode ter tido um papel importante na sobrevivência da espécie humana em tempos ancestrais, em que os seres humanos ficavam muitas vezes dias sem comer. O corpo faz naturalmente dois principais endocanabinoides. Os nomes são complicados. Um deles é o 2-arachidonoilglicerol, que tem sigla 2-AG, e a anandamida. Os receptores canabinoides recebem esses hormônios. Esses dois hormônios são interessantes porque são os equivalentes humanos, o THC e o canabidiol, que são encontrados na planta. Esses hormônios naturais são responsáveis por uma variedade de coisas que nós sentimos no nosso dia a dia. Um desses sentimentos é o sentimento de euforia que pode vir do exercício. Nós provavelmente já sabíamos disso em um nível subconsciente, porque o sentimento agradável após uma corrida é conhecido como parada da corrida. As substâncias endocanabinoides e seus receptores são encontradas pelo corpo inteiro, no cérebro, nos órgãos, nos tecidos conjuntivos, nas glândulas e também no sistema imune. A pesquisa indica que quando você tem contato com dose de canabinoides que vem da cannabis, ela pode instruir o seu corpo a criar novas áreas de receptores de canabinoides. Quando você examina a variedade de doenças que a marihuana médica pode ajudar, isso pode explicar por que a marihuana médica pode ser tão benéfica para uma grande variedade de doenças. Você tem diferentes tipos de receptores no seu corpo e suspeita-se que existam mais receptores de canabinoides do que qualquer outro tipo de receptor no seu corpo. Dois receptores foram identificados até hoje para o canabidiol, que é o CB1 e o CB2. Acredita-se que tem um terceiro, mas que ainda não foi descoberto. Os receptores de CB1 estão principalmente ligados ao sistema nervoso central. Quando você ativa os receptores CB1, os benefícios encontrados são a melhora do estresse, regulação da ansiedade, melhora do apetite, redução de náusea, melhora do sistema imune e inibição de crescimento de tumores. Os receptores CB2 são encontrados principalmente nas células imunológicas. Quando você ativa os receptores, você reduz a inflamação e cicatriza o tecido danificado. Depois que seu corpo retornou ao equilíbrio, produzir endocannabinoides não é mais necessário, então as enzimas vão quebrar todas essas substâncias e degradar esses materiais, já que eles não são mais necessários no seu corpo. O equilíbrio é retomado então. Esse sistema de comunicação incrível que seu corpo tem para promover a cura, pode ser na verdade a razão pela qual os estados de mente e espírito são tão importantes no processo de cura das doenças. Agora que os pesquisadores conhecem a respeito desse sistema, endocannabinoide, eles são capazes de fazer mais pesquisas para poder entender mais a fundo e achar soluções para uma grande variedade de doenças e nós podemos também agora entender melhor os mecanismos internos dos nossos próprios corpos, o que sempre ajuda quando nós estamos tentando determinar os caminhos a tomar na melhora da nossa saúde geral. O mais fantástico a respeito do cannabidiol é que não existe dose letal. Todos os remédios que você conhece, que você compra na farmácia, se usado em doses muito maiores do que a dose terapêutica, podem matar. Isso vale para tipirona, tilenol, qualquer tipo de remédio. Porém, isso não acontece com o cannabidiol. Ele é muito seguro. Em um estudo publicado em 2016 na revista Autoimmunity Reviews, foi constatado que o cannabidiol foi eficaz e efetivo em reduzir a inflamação da artrite, esclerose múltipla e que teve também um efeito positivo na dor neuropática que tem os diabéticos. Uma dor que afeta os nervos dos diabéticos. O cannabidiol também reduziu a inflamação em torno dos nervos e estimulou a cicatrização do tecido neuronal. Infelizmente, devido ao caráter político associado ao consumo da maconha medicinal e a infinidade de produtos que existem no mercado com várias concentrações diferentes de cannabidiol, entre outros derivados, existe muita dúvida e confusão em relação às dosagens. Estamos no momento de uma fase que parece ser uma espécie de velho oeste da mariguana médica. O novo produto chamado KBD, que é uma combinação de cannabidiol e cava, tem apresentado grande eficácia. O KBD está sendo muito bem sucedido em estudos, porque o cava adicionado tem efeito anti-ansioso e estimula receptores que ajudam a acamar o corpo. Adicionando outras terapias com ervas aos cannabinoides, você pode ajudar a controlar a doença de base de uma maneira ainda mais eficiente. O preconceito com a maconha leva a ideia de que todos os derivados dessa planta vão provocar efeitos psicotrópicos ou que vão ser viciantes. Porém, o cannabidiol não vicia, ao contrário do que acontece com o THC. Então, o THC vicia, o cannabidiol não vicia. Você pode consumir produtos à base de THC com cannabidiol ou apenas cannabidiol isolado. Um estudo publicado pelo jornal britânico de farmacologia relata que o CBD reduz a inflamação do corpo e que ativa genes que vão ajudar a reparar a permeabilidade do intestino sem os efeitos colaterais. Assista ao card na tela para saber mais sobre isso. Existem evidências de que o cannabidiol pode ajudar em doenças neurodegenerativas, porque o cannabidiol suprime a ação do mediador inflamatório chamado PPAR-γ, e é o PPAR-γ que provoca o dano que começa com a placa de amiloide da doença de Alzheimer. Para saber mais sobre doença de Alzheimer, assista ao vídeo do card. Muitas mães e pais utilizaram o cannabidiol para o controle de crianças autistas mais graves e tiveram excelentes resultados com melhora da cognição e controle dos sintomas de FLEP, que é aquele movimento involuntário que a criança faz quando ela está excitada. A marihuana terapêutica tem sido utilizada para casos de autismo mais graves e que os pacientes têm comportamentos automutilantes e agitação excessiva e com grande sucesso. O cannabidiol também pode ser utilizado para controle da dor menstrual em pacientes portadores de endometriose. Para saber mais de endometriose, assista ao vídeo do card. E também tem propriedades analgésicas, antispasmóticas e vai relaxar os músculos, ajudando com as cólicas menstruais. A doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, afeta todo o trato digestório. E os sintomas podem variar bastante. Para a maioria das pessoas que sofrem dessa péssima condição, pode ser muito doloroso e pode até ameaçar a vida dessas pessoas. Pessoas com a doença de Crohn podem ter uma produtividade boa somente quando estão fora das crises e remissão. Porém, quando as crises voltam, elas acontecem, elas podem chegar de uma maneira repentina e causar cólicas abdominais, náuseas, vontade urgente de evacuar, fezes com sangue e diarreia. Muitas coisas podem provocar as crises e causar inflamação, como é o caso da alimentação inadequada, estresse, antibióticos e o fumo. O canabidiol com, sem ou até HC, pode ajudar os portadores da doença de Crohn a conviver de uma maneira muito mais tranquila com a sua doença e com seus sintomas dolorosos muito controlados. De modo geral, a combinação do canabidiol com o THC, nesse caso específico, da doença de Crohn, teve os melhores resultados. Especula se o canabidiol pode ajudar portadores da doença de Parkinson a melhorar a ansiedade, melhorar a dor, tremores, a rigidez, o apetite também, que no caso dos pacientes é muito ruim, pode melhorar, os movimentos involuntários do Parkinson, que também são chamados de cinesia, dificuldade com sono, perda de peso e náuseas. Também tem sido relatado sucesso do tratamento do estresse pós-traumático com o uso dos canabinoides. Algumas pessoas estão utilizando o canabidiol na forma de supositórias para controle de dor e inflamação, o que acontece nos casos de câncer de cólon, ou seja, o câncer do intestino grosso. E também existe relato de pessoas que, formas graves da artrite psoriática, a psorísta tem uma forma de artrite também, usando a cápsula de canabidiol e também apresentando controle efetivo das inflamações nas juntas. Muitos estudos têm demonstrado a eficácia do canabidiol para pacientes com epilepsia, para controle das crises epilépticas, com bastante sucesso. Em muitos casos, os pacientes não conseguem ter a sua crise controlada com remédios convencionais. E também pacientes diabéticos, portadores de esclerose múltipla, pessoas com artrite em geral, doenças intestinais crônicas, se beneficiam muito com o uso do canabidiol. O preconceito com a maconha leva a ideia de que todos os derivados dessa planta vão provocar efeitos psicotrópicos ou que vão ser viciantes. Porém, como eu falava nesse vídeo, o canabidiol não vicia ao contrato do que acontece com o THC. Declarações polêmicas contra os derivados da maconha que são terapêuticos são visões preconceituosas sobre o produto que tem grande valor terapêutico. Em nenhum momento desse vídeo estou recomendando que você faça uso recreacional da maconha, mas sim que reconheça o valor terapêutico que alguns derivados dela podem salvar vidas. E aí pessoal, gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar o like, assinar o canal e ativar o sininho e deixe a sua sugestão de futuros temas. Um grande abraço e um beijo no coração. Um grande abraço e um beijo no coração.